Não sei por que aqui vou ver Meu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem arriscar Bem arriscado ainda resta O seu nome E o meu no coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante Eu não consigo ter você